Sabe aquela história de Tudo Pelo Sucesso? Quero fazer parte daquele reality show e todo mundo me conhecer. Quero fazer parte daquele grupo especial que todo mundo aplaude. Enfim, quero ter sucesso na vida e não sei como. E se sei, como fazê-lo. Enfim, Tudo Pelo Sucesso é o assunto que nós temos hoje para conversar com você no programa Sala News com essa bela pessoa que está ao meu lado, que é psicóloga, que é a doutora Angelita Viana Correia Escarga. Tudo bem, Angelita? Tudo bom, Mestre? Vai me falar tudo? Vou, prometo. Vai me ajudar a entender esse mundo das celebridades? Farei o possível para ajudar você e seus telespectadores. Eu estou curiosíssimo para entrar neste assunto aqui no Sala News e eu espero a sua presença.